Se você joga Brookhaven, você sabe que o Brookhaven atualiza bastante, né? É, pelo menos isso era pra acontecer. O que o Gartoff Bambam tá fazendo aqui do meu lado? E aí, véi, tranquilo? É, de boa, né? Mas o Brookhaven atualiza toda semana, ou pelo menos isso era pra acontecer, né? Porque tem vezes que ele não atualiza. E disseram pra mim que em uma atualização que lançou, agora tem um jeito de fazer vários bugs novos do Brookhaven. Bug de velocidade infinita e muito mais. E cara, eu como eu sou um belo detetive, eu tenho que testar isso aqui imediatamente. Tá, esse jogador aqui disse que vai me ensinar aqui um bug do Brookhaven. E por que ele tá com a camisa da Pepsi? Uxi, doido, do nada. Tá, assim que eu terminar de ver o vídeo aqui, eu volto. Nossa, doido, que bizarro, cara. Vem, se isso aqui funcionar vai ser incrível, galera. Eu peguei aqui essa moto do Brookhaven. E vem, peraí, a polícia tá pegando fogo. Meu Deus, cara. Vem, tá literalmente pegando fogo. Não, pera, será que é o mapa que é desse jeito? Eu vou deletar aqui o mapa. Ah, é o mapa, véi. Ah, que isso, cara. Quase eu fui trollado aqui ao vivo. Eu vou ter que vir aqui no shopping do Brookhaven. E cara, eu vou ter que pegar aqui e colocar literalmente uma fogueira aqui no chão, véi. Aqui, ó, coloquei a fogueira. Daí, doido, eu vou ter que ativar a fogueira. É, como é que ativa? Eu esqueci. Aí, foi, cara. Eu vou ter que pegar fogo e sentar exatamente aqui, ó. Tá vendo? Cara. Aí, boa. Parou de pegar fogo. E, cara, após isso, eu vou ter que pegar fogo novamente. E, véi, corre, doido. Porque eu vou ter que descer aqui embaixo e sentar nesse sofá, beleza. Vou ter que sentar nesse aqui. Nossa, pera. Eu tô fazendo bug do jeito errado, galera. Eu tenho que adotar aqui um bebê no Brookhaven. Então, eu vou fazer aqui o mesmo procedimento. Vou pegar fogo, vou sentar aqui. Ela disse aqui, que isso? Ué, véi. Tá, peguei fogo. Sentei nesse sofá. E agora sentei nesse aqui. E agora, galera, se eu sair daqui, olha só o que vai acontecer, doido. Literalmente, eu vou sair voando, sabe? É, não funcionou muito bem, não, viu? Será que dessa vez funcionou? O que que é isso? Vem, ó, bebê aqui no chão. Tá, pera aí. Eu tô saindo daqui e doido. Olha isso aqui, véi. Meu Deus, cara. Então esse bug aqui, de fato, funciona. E aí, véi, tranquilo? O problema é que eu só ando em uma direção, sabe? Tipo, não tem como ir pra outra direção e tals. Não, quer saber? Vem cá, doido. Olha isso aqui, véi. Eu consegui chegar neles muito antes deles chegarem no local, sabe? Ó, véi. Eles estão ali na frente. Não, véi. O problema é que bom... Eu não tenho muito controle da onde eu tô indo, não, sabe? Literalmente, eu não tenho controle, não, cara. E, véi, aonde eles estão indo, véi? Uxi, doido. É, eu vou ir com vocês, tá? Eu tô aqui no carro deles como se, tipo, eu fosse convidado, sabe? Não, beleza. E, véi, aonde eles estão tentando ir, véi? Meu Deus, cara. Falou, doido. Vêi, o que que tá escrito aqui? Estacionamento. Peraí, tem um estacionamento no Brookhaven. Cara, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Ó, véi, eu tô interfonando aqui na casa e tals. E, véi... Ué, as pessoas não vão me atender, não, cara? Aí, doido. Chegou aqui um jogador. E, cara, eu tenho aqui uma coisa importante pra dizer pra você, cara. E, véi, ele disse aqui... Olá, tá fazendo o que aqui? Oxi! Vêi, por que ele tá segurando esse item do Brookhaven, cara? Ué, véi, eu não fiz nada. Ih, doido. Não, véi, sai fora, doido. Tá, deixa eu te explicar, então. Eu disse que eu queria deixar meu carro aqui no estacionamento, sabe? E, véi, ele largou esse item do Brookhaven. Eu acho que ele vai aceitar, né? Porque ele parece ser um jogador de negócios, sabe? Ele parece entender bastante aqui de negócios. Ele disse, ok, vai embora que eu cuido disso. Eu não vou não, sabe? Eu quero ver aqui se ele, de fato, vai arrumar meu carro. E, véi... Ué, ele tá vindo aqui? Ué, doido, o que foi, cara? Ele disse aqui, vai embora que eu cuido. Tá, tá, tudo bem, cara. Eu tô saindo daqui, tá bom? Mal sabia ele que não, né? Eu não vou sair daqui, não. Porque eu quero ver aqui o que ele vai fazer, tá ligado? Tá, ele pegou ali meu carro do Brookhaven. E, doido... Ah, peraí. Vêi, ele pegou meu carro pra sair daqui, sabe? Pra, literalmente, passear no Brookhaven. Eu tô seguindo ele aqui, porque eu quero ver aqui o que ele vai fazer, sabe? E, na verdade, eu vou fazer aqui um disfarce. Aí, véi, ele não vai me reconhecer desse jeito, né? Pelo menos, eu espero que não. Vêi, eu acho que ele tá vindo aqui na festa, sabe? Será que ele tá indo na festa pra impressionar os jogadores com o carro dele? E, véi... Daqui a pouco eu vou testar mais um mito do Brookhaven, mas, cara... Eu quero ver o que ele tá fazendo aqui com o meu carro, cara. E, véi, ele tá conversando aqui com o jogador. Ela disse aqui... Oi, esse carro é seu? E, cara... Ué, ele tá me olhando aqui. Eu disse aqui... Oi, eu quero ser seu segurança, sabe? E, véi, ele disse aqui... Ok. E, véi, ela disse aqui... Ô, tu tem segurança? Vêi... O que ele vai dizer, cara? Não, você não vai dizer que esse carro aqui é seu também, não, né? Não é possível, cara. Ele disse que sim, eu sou rico. Eu sou muito rico, cara. Tá. O próximo passo é ele provavelmente dizer que esse carro é dele, cara. Eu só quero ver se ele vai dizer isso mesmo, tá ligado? Porque se ele disser doido, eu vou dizer que não é não, cara. Ele disse... Vamos pra minha casa, linda. Eu disse aqui... Esse carro é seu, chefe. Vêi, ele tá olhando pra mim. Ele disse aqui... Claro, é meu. Mas, cara... Eu vou seguir aqui, tá bom? Vou fingir que eu sou segurança dele, cara. Ha, com certeza eu sou, né? Confia. Ela disse aqui alguma coisa. Vamos pra sua casa, bebê. E, véi, ele disse aqui... Vamos, tá. Eu vou te levar aqui na casa dele, do Birkhev. Ele disse aqui... Amor, deixa eu falar com o meu segurança. Tá, tá. O que foi, cara? Vêi, ela saiu daqui e tal. Eu vou vir aqui na frente. E, véi, o que ele tem pra dizer pra mim, cara? Oxe, doido. Vêi, o que você tem de tão importante pra dizer pra mim, cara? Ele disse aqui... Velho, eu preciso da sua ajuda. Você me ajuda? Vêi, eu vou te ajudar, tá bom? Independente do que você precisar, eu vou te ajudar, cara. Eu disse aqui, sim, eu vou te ajudar. Eu só quero que ele me explique aqui o que ele quer, tá ligado? Ele disse... Eu preciso que você pegue uma mansão. Nos deixe por enquanto no iate que eu vou dizer que... Hashtags? Ha, sabe as palavras. Mas, cara, eu entendi o que ele disse, tá bom? Eu entendi, cara. E, véi... Ah, ele já voltou ali no carro? Tá, beleza. Ele disse aqui, amor, vamos pro meu iate. Ha, véi, ele tá dizendo que aquele iate ali na frente é dele, véi. Eu tenho certeza que, cara, uma hora essas mentiras que ele tá dizendo, véi, ela vai acabar descobrindo que isso aí é mentira e tals. E daí, doido, cara, eles vão acabar terminando aqui o namoro deles, né? E, véi, ela disse aqui, amor, é seu iate? Não, beleza, doido. Vou deixar os dois aí atrás e tals. E vou continuar aqui minha missão enquanto isso, né, doido? Vêi, eu tô vindo aqui na frente, mas a verdade é que eu vou testar aqui outro bug do Brickhaven antes de fazer aqui a ajuda dele, né? Tá, esse jogador aqui fez um tutorial de um bug aqui de velocidade infinita. E assim que eu terminar de ver, eu volto. Vêi, esse bug eu nunca vi antes no Brickhaven. Se isso aqui funcionar, vai ser incrível, cara. Eu vou ter que pegar aqui esse item do Brickhaven, esse aqui, ó, tá vendo? E, véi, segundo o jogador, eu tenho que acertar esse item aqui, aqui no cavalo, sabe? Que daí eu vou ganhar velocidade infinita. E, véi, pelo que me disseram, isso aqui funciona. Vêi, eu só não sei se vai dar certo, né, cara? Eu só tenho que dar um jeito de acertar isso aqui. Ah, doido, como é que faz, cara? Doido, não tá indo não, véi. Pera aí, véi, eu tenho que acertar aqui. Ah, véi, como é que faz, doido? Ah, cara. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que faz. Cara, eu testei aqui vários jeitos, eu diminui meu avatar, eu troquei aqui os itens. E, véi, aparentemente esse bug, ele foi corrigido aqui pelos criadores do jogo. Infelizmente, cara, porque senão, esse aqui ia ser o melhor bug do jogo. Mas, cara, tem outro vídeo aqui que vai me ensinar um bug de velocidade infinita. Ah, véi, de novo aquele bug. Ó, tá vendo aqui que tem aquele carrinho lá de supermercado? Daí o jogador conseguiu carregar aqui o mercado. Sabe? Mas, cara, se eu fizer aqui a mesma coisa, doido, mesmo eu sendo pequeno e mesmo eu sendo grande, cara, não vai funcionar, sabe? Aí, véi, peguei aqui a mansão do Brookhaven e, cara, vou ter que voltar aqui pra buscar ele, sabe? Não, quer saber? Eu vou vir aqui, literalmente, um barco, sabe? Deixa eu aumentar aqui a suspensão. Aê, doido, simplesmente o barco. E, véi, o que ele tá dizendo, cara? Pera aí, eu tô chegando aqui. Hihi, eu sou dos Estados Unidos. Ele é mesmo? Olha, não sei se é verdade, né? Mas, talvez seja. E, véi, ele disse que, segurança, tu acredita que ela não acredita em mim? Tá, mas não acredita no quê, doido? Ó, eu perguntei no quê? Porque, assim, eu não tô entendendo, sabe? Cara, ele disse aqui... Eu disse que tenho 10 iPhones 14. Ela disse que eu tô mentindo. Ué, véi, ele tem mesmo, cara? Tá, eu acho que não, né? Porque você ia ter 10 iPhones 14, né? Não faz nem sentido, doido. Eu disse aqui a verdade. Eu conheço ele e é 100% verdade o que ele tá dizendo, sabe? Ela disse aqui, sério? Meu Deus. Tá, eu vou voltar aqui no carro e tal, cara. Ele disse aqui, vamos lá, segurança. Tá, tá bom, doido, mas, cara, antes de levar vocês aí pra casa, véi, eu vou levar vocês pra uns pontos turísticos aqui do Brookhaven, cara. Eu disse aqui, vocês querem ver os pontos turísticos, véi? Se eles quiserem, doido, eu vou mostrar, tá bom? Ele disse aqui sim. Tá, tudo bem, cara. O ponto turístico que eu vou mostrar pra eles é que, doido, eu vou pegar aqui a velocidade máxima do Brookhaven pra assustar esses jogadores, sabe? Ó, tô vindo aqui na frente, doido. Nossa, véi. Cara, eles vão ficar bravos, cara. Isso aí eu tenho certeza. É, eu acertei, cara. Que que é isso, doido? Ih, véi. Ele disse aqui que... É, véi. Nem eu entendi o que aconteceu, cara. Eu não pensava que eu ia acertar isso aí, sabe? Eu pensei que, sei lá, ia bater na parede, não sei o quê. Mas não. Eu consegui acertar no Void, cara. Ih, véi. Ela disse aqui, não fala mais comigo, seu Hashtags. Ah, que isso, cara? Nossa, doido, coitado, véi. Véi, ele deve estar bravo, sabe? Eu vou sair daqui, doido. Sai fora. Ué, ele tá me seguindo. Doido, por que que ele tá me seguindo, cara? Uxi, véi. Eu vou me esconder aqui no Brookhaven, aqui na prefeitura, sabe? Peraí, eu tô vindo aqui, doido. Eu tenho que me esconder aqui imediatamente, cara. Véi, ele tá subindo ali, beleza. Eu vou aproveitar que ele tá ali. E, cara, eu vou me esconder exatamente aqui, sabe? Será que ele vai vir aqui na prefeitura, doido? Eu não sei, sabe? Ué, ele já tá aqui, doido. Que que ele tá fazendo? Véi, eu tenho pouco tempo pra fazer aqui um bug do Brookhaven. Antes que ele me ache, sabe? Doido, eu vou ver aqui esse vídeo aqui, que vai me ensinar um bug. E assim que eu terminar, eu volto. Tá, eu tenho pouco tempo pra fazer esse bug, galera. Eu vou ter que usar aqui esse item do Brookhaven. Na verdade, eu nem sei se eu peguei o certo, né? Mas, cara, eu vou ter que teleportar aqui no Brookhaven pra uma casa específica. Que, no caso, é essa aqui, doido. Eu tô aqui na casa. Eu vou ter que ficar mais ou menos, cara, desse jeito aqui. Agora, eu vou ter que adotar um bebê no Brookhaven. Agora, eu vou teleportar aqui no Brookhaven, aqui na frente. Aqui, ó, exatamente aqui, beleza. Agora, eu vou descer aqui embaixo, beleza. Eu vou usar agora o emoji de chorar. E, véi, é... não funcionou não, cara. Tá, peraí, eu tô refazendo aqui o bug, né? Cara, deixa eu usar aqui o emoji de chorar, né, véi? Porque eu quero ver se isso aqui vai funcionar, sabe? Ó, teleportei aqui no Brookhaven e, cara, aparentemente funcionou. Meu Deus, cara, véi. Ó esse bug aqui de velocidade, doido. Ah, ele veio aqui voando, né? É, cara, eu tô voltando aqui na frente. Ô, bebê, falou, cara. Ele sumiu, né? Foi banido, cara. E, véi. Ué, peraí, tem um carro de polícia vindo aqui. Deixa eu pegar aqui meu binóculos, porque, doido, eu tenho que ver isso aqui direito, sabe? Vêi. Ué, véi. É aquele jogador de antes que tá vindo aqui, sabe? Cara, o que ela tá fazendo aqui, doido? É a namorada dele, véi, se lembra? Cara, ela tá segurando ali aquele item do Brookhaven. Cara, o que foi, sabe? Vêi, eu não fiz nada. Tudo que aconteceu lá, foi o seu namorado que fez, né? É, pelo menos isso é o que eles acham. É que eu joguei eles no Void sem querer, né? Se lembra? Ela disse que você venha comigo agora. Ah, bom, doido. Primeiro me explica o que tá acontecendo, cara. Eu disse que primeiro me explica o que deu, sabe? Cara, ela disse que eu namoro o seu cliente, sabe? Ah, aquele jogador. É, tô ligado, véi. Aquele jogador lá que pegou meu carro, né? Sem autorização e disse que era dele, né? Sim, eu sei que vocês namoram. Eu acho, né? Não sei. Ela disse aqui, eu acho que ele tá me traindo. Você pode ver pra mim se é verdade? Cara, eu posso, tá bom? Isso aí é uma missão que, bom, eu vou fazer aqui no Brookhaven, cara. E eu disse aqui, ok, eu vou investigar, sabe? Eles estão exatamente aqui. E, véi, eu não sei onde eles estão indo, não, sabe? Literalmente, eu não sei, cara. Mas eu tô fingindo aqui que eu tô dirigindo meu carro e tal, cara. Eu tô simplesmente dirigindo aqui, tá bom? É, ó, isso aqui, o Beyblade, cara. Vêi, eles estão indo lá na frente. Pera aí, eu tô chegando aqui. Nossa, quase eu perdi eles de vista, cara. Ó, eu vou ficar aqui no meio do mato, sabe? Que daí eles não vão me ver, cara. E, véi, eles estão indo aqui na frente. E, véi, ele tá ali com algum jogador na garupa dele, sabe? Ali atrás da moto, sabe? Ó, eu não sei se dá pra ver, mas, cara, aqui, ó. Tem duas pessoas ali, então, doido. As chances dele estar traindo ela, de fato, é muito alto, cara. Eu tô avançando aqui na frente, véi. Eu tô perdendo eles de vista. Aqui, ó, aqui, ó, achei, véi. Cara, eles estão indo aqui no lado, beleza, véi. Eu vou seguir eles aqui de longe, sabe? Pera aí, eles estão dizendo aqui alguma coisa. Ele disse aqui, amor, quer que eu pegue algo pra viagem? Oxi! Vêi, por que ele tá mirando esse item na minha direção, doido? E, véi, ela disse aqui sim, pega algo. Doido, por que ele tá segurando esse item, cara? Eu sou literalmente em segurança dele, sabe? Tipo, eu não sou uma pessoa do mal, cara. E, véi, ela disse aqui quem é ele? Doido, eu sou segurança dele. Eu disse aqui segurança dele. Por quê? E, véi, ele tá mirando esse item na minha direção, doido. Ele disse aqui, some daqui, agora. Nossa, doido. Tá, tudo bem, cara. Uma hora, eu era a segurança dele. E agora, literalmente, ele quer que eu saia daqui, cara. Tá, beleza, eu vou sair, doido. Só que não, cara. E, véi, eles estão ali naquela loja do Brookhaven, cara. Eu tenho que chegar mais perto pra ver aí o que eles estão dizendo, sabe? Pera aí, eu tô chegando aqui perto e tal. Cara, eu vou deitar aqui no Brookhaven pra eles não me verem. Ela disse aqui, precisamos de uma família. Vamos adotar um bebê. Cara, pera aí, eu tive uma ideia. Véi, ele disse aqui alguma coisa. Ele disse não. Pera aí, ela disse aqui alguma coisa. Quero adotar um bebê, vamos. Como é que eles não me viram, cara? Eu vou sair daqui e, na verdade, cara, eu tive uma ideia. Eu vou virar aqui um bebê no Brookhaven. Aí, véi, eu virei aqui, literalmente, um bebê no Brookhaven. Não, um bebê que já tem um bigode aqui, já tem barba, véi. Confia que isso aqui é um bebê, né? Confia. Eu vou ficar aqui na parte de adoção, literalmente, pra ser adotado aqui no Brookhaven. Mas, cara, cadê os jogadores? Véi, eu vou ficar aqui esperando eles, tá bom? Ô, véi, chegaram, doido. Finalmente ele chegou, cara. Véi, eles estão chegando aqui. E, doido, será que eles vão me adotar aqui no Brookhaven? Olha, eu espero que sim, tá bom? O único problema é que eu sou um bebê de barba, né? Esse é o único problema meu, cara. E, véi, ele disse aqui... Ó, que fofo. Ela disse aqui, credo, bicho feio. Ah, oxi, doido. O que que tá acontecendo, véi? Tá, agora o problema é, será que eles vão realmente me adotar ou não? Eu tenho leve impressão que não vão, sabe? E, véi, ela disse aqui, vamos em busca de outro. Cara, não, doido, por favor, véi. Eu só quero ser adotado aqui no Brookhaven, sabe? Ele disse aqui, não, não, ele tem barba. Ele é meu filho. Ele achou eu da hora, porque eu tenho aqui uma barba, né? Eu pensei que essa barba provavelmente ia estragar aqui meu disfarce. Mas não, não estragou, né? Pelo incrível que pareça. E, véi, ela disse aqui, ok, já que você quer tanto ele, você que vai cuidar dele. Ah, que isso, cara? Doido, eles brigaram, sabe? E, véi, ele disse aqui, venha cá, neném. Doido, já percebi que, véi, a minha mãe aqui do Brookhaven literalmente me odeia, sabe? Mas, cara, em compensação, doido, o meu pai aqui, ele gostou que eu tenho barba, né? Nossa, eu esqueci da missão que eu fui contratado aqui no Brookhaven. Eu esqueci desse detalhe, sabe? Não, beleza. Ele tá pegando aqui uma casa do Brookhaven. Ah, doido, por que que ele trouxe a moto aqui dentro, cara? Oxi, doido. Não, tá bom, né, véi? Aí, véi, ele me entregou aqui a administrador da casa. Agora eu tenho permissão aqui pra fazer o que eu quiser na casa. E, véi, ele disse aqui, tu tá brava comigo? Véi, eu tenho a leve impressão que sim, tá ligado? Véi. Nossa, doido, eu fiz eles brigarem sem querer, né, doido? Beleza. Cara, ele tá olhando aqui pra mim? Tá, o que que foi? Ele disse aqui, filho, posso te contar um segredo? Tá, tudo bem, cara. Eu disse aqui, Gugu Dadá. Eu disse aqui, eu tô zoando. Fala aí o segredo, cara. Me conta aí o que que você quer saber, doido. Ele disse aqui, eu me arrependo de namorar ela. Sério. Ele tá namorando aquela menina lá em cima. Ele tá dizendo aqui que ele se arrepende, sabe? Mas, cara. Ele disse aqui, eu me arrependo muito, muito, muito. Ué, o que que esse jogador tá fazendo aqui, cara? Ué, véi, os dois, eles se reencontraram. E eu nem contei pra esse jogador aonde que ele tava morando, né? É, literalmente eu não falei nada. Ele disse aqui, oi amor, quanto tempo. Vem, e a namorada dele, doido? Pera aí. Cara, ela tá aqui em cima. Não quer saber, doido? Eu vou fazer aqui um bug de ficar invisível. Só pra ver o que tá acontecendo, véi. Eu vou ter que vir aqui, mudar meu avatar. Aí, tô invisível. Tá, pra você que não sabe como é que faz esse bug, eu vou diminuir aqui meu avatar desse jeito. Eu vou deitar aqui no chão desse jeito. E daí eu vou basicamente resetar aqui o avatar, sabe? Que daí eu fico literalmente invisível. O que que ela disse aqui? Meu Deus, cara. Ela chegou aqui no Brookhaven, as duas namoradas daquele jogador, sabe? Cara, ele disse aqui, pera. Vem, é melhor você sair daqui, cara. Ela disse aqui, você é quem? Eu sou namorada dele. Ih, tá doido. Pera aí, doido. Eu apareci aqui no Brookhaven e, cara. Ela disse aqui, eu sou a única namorada dele. Tá entendendo? E, véi. Eles perceberam que eu tô aqui, doido. Não, eu não devia ter saído aqui no meu disfarce, sabe? Ela disse, seu hashtag, esvaza? Que isso, cara. Tá bom, né? Ih, véi. Ué, o que que esse jogador tá fazendo aqui, cara? Ué, véi. Ele tá saindo daqui. Ô, doido. Vem, ele pegou aqui uma moto no Brookhaven. Deixa eu falar aqui com você, cara. Eu disse aqui, elas tão brigando lá. É melhor você sair daqui, sabe? Cara, eu tô ajudando ele aqui e tal. Até porque, véi. Eu sou segurança dele, né? Querendo ou não. Meu Deus, cara. Ele disse aqui, eu vou atrás da minha terceira namorada. Ah, quê? Terceira? Doido, ele tá simplesmente saindo daqui, né? Beleza, doido. Não, deixa ele aí seguir o caminho dele. E, véi. Ué, o que que elas tão fazendo aqui? Ela disse aqui, cadê ele? Cara. É, bom. Eu disse aqui, ele tá pra lá, sabe? Ué, os dois jogadores foram lá. E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E agora, selecione aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.